O que ele tem é uma loucura, não é uma maldade. É um cara triste, é um cara fechado, ele não fica nervoso, ele não tem medo da mentira. Muito esperto, muito inteligente. Um cara que é perdido dele, não sabe quem ele é. Ele não sabe quem ele é, ele fica mudando, ele tem uma capacidade, uma lábia para mudar e para enganar as pessoas e convencer. É um personagem fascinante, né? A sigla VIP é uma sigla militar, quer dizer pessoa muito importante. Tudo bem com você? Tem esse S à mão, esse VIPs, é uma forma minha de dizer que ele foi importante onde ele atuou. Tchau. 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 Tchau.